Hoje quero te ver em local, nosso primeiro encontro Primeira vez é bom, mas a segunda é mais gostoso Coração a mil, te viu quase parou De canto ela sorriu e o cabelo ela jogou De acordo com o grave ela vai, vai, vai Chama a atenção do pai, chama a atenção do pai Coração a mil, te viu quase parou